Oi, gente! No vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha finalização atualizada. Uhul, gente! Já tinha bem um tempo que eu não trazia vídeo de finalização aqui no canal, né? Confesso que a minha finalização não tava mudando muito, então por isso eu não tava trazendo vídeo de finalização atualizada. Mas de umas semanas pra cá, eu comecei a finalizar de um jeito um pouco mais diferente, usando um outro tipo de produto, enfim. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo e tem dado muito certo pra mim, de verdade. Assim, eu tô completamente apaixonada por essa finalização, me dá muita definição, muito brilho, o cabelo fica bonito, mesmo encolhido, sabe? Vocês sabem que eu sempre fui de usar o cabelo mais desencolhido, de usar o secador depois, mas com essa finalização o cabelo fica super realçado, mesmo sem desencolher com o secador. Até porque eu acho que os produtos que eu uso, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, eles ajudam a não encolher tanto cabelo. Enfim, se você aí gosta de vídeo de finalização, já clica muito aqui no gostei, compartilha esse vídeo com uma amiga que você sabe que vai gostar também desse tipo de conteúdo. E me conta aqui nos comentários quais os outros vídeos de cabelo que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Geralmente eu tô dando dicas de cabelo no meio dos vlogs, colocando um penteado, uma finalização, uma rotina capilar no meio dos vlogs. Mas me deem sugestões de vídeos específicos de cabelo que vocês querem ver aqui, tá? Tipo esse da finalização, enfim, vamos contando tudo aqui nos comentários. E é isso, bora lá! Bom, antes de falar da finalização em si, deixa eu só compartilhar com vocês os produtos que eu usei pra lavar o meu cabelo. Já dá uma dica aqui. Hoje eu usei esse shampoo aqui, que é da linha SP Luxe Oil da Vela. Eu já falei desse shampoo outras vezes com vocês, eu gosto muito. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal de rotina capilar atualizada. A minha rotina continuou basicamente a mesma, o jeito que eu tô lavando e tratando o meu cabelo, sabe? Eu vou deixar o link do vídeo aí nos cards pra vocês. E aí nesse vídeo eu até falo desse shampoo. Ele limpa muito bem o cabelo, mas ao mesmo tempo não deixa o cabelo ressecado. Eu gosto dele quando eu quero uma limpeza mais profunda, sabe? Mas sem ressecar o fio, como eu falei. E ele é muito cheiroso, muito, muito, muito cheiroso. Então é pra aquele dia, assim, que você quer sair do banho com cabelo mega, mega cheiroso. Inclusive, ele acabou, ó. Tem só mais um restinho. Quem assistiu também um vlog que eu mostrei, eu organizando os meus produtos de cabelo aqui no canal, viu que eu tô tentando usar aqueles produtos que estavam, tipo, quase acabando, mas ainda não tinha acabado. Então eu tô priorizando usar ele, sabe? Pra acabar logo e partir pros próximos. E aí, depois do shampoo, eu apliquei essa máscara aqui da Diva Curl, que é a Heaven in Hair. Falando nisso, de acabar com os produtos de cabelo, olhem só, essa daqui acabou justamente hoje. Sequei... Ai, gente, o cheiro dela é muito bom. Ai, maravilhoso. Eu sequei ela hoje, acabou. Ela é simplesmente maravilhosa, eu sou completamente apaixonada, gosto muito. Ela rende muito também, então vale a pena o custo-benefício. E... Ah, e ela tem uma ação condicionante. Então eu só usei esses dois produtos hoje. Hoje usei o shampoo e depois a máscara, apliquei, massageei bastante, fui desembaraçando o cabelo, sabe? Fazendo uma massagem. Tudo no banho, mas de forma mais caprichada. E aí depois eu enxaguei e foi isso. Essa foi a minha rotina. Então, nesse vídeo de rotina capilar atualizada, que eu falei que vou deixar aí nos cards, eu mostro, eu falo mais sobre isso, né? Sobre essa minha rotina prática, que eu tô gostando de fazer mais no banho, mas que ao mesmo tempo trata muito bem o cabelo, enfim. Agora vamos pra finalização em si, né? Vamos começar. Vou começar aqui. Primeira coisa é tirar a toalha da cabeça. E como sempre, meu cabelo já tá quase 100% seco. 100% não, né? Mas assim, tá bem seco. Fiquei com a toalha aqui muito tempo na cabeça. E aí, o que que eu vou fazer? Uma coisa que eu tô gostando de usar nas minhas finalizações ultimamente é óleo. Principalmente agora, nessa época do inverno, né? O cabelo, ele fica mais seco. E às vezes ele perde um pouco o brilho, fica mais opaco. Então eu tô gostando de usar óleos. Tem os óleos vegetais, que eu uso sempre pra turbinar tratamentos e tudo mais. Mas pra finalização, eu gosto muito desses aqui, ó. Tem esse daqui da Vela, que é o Oil Reflections. Vocês já conhecem também, sempre falo dele. Esse daqui da Sebastian, que é o Dark Oil. Muito bom, muito cheiroso. Esses dois são muito cheirosos. E tem esse daqui também da Alpha Puff. Gente, esses óleos tão muito chiques, né? Também é muito bom. Todos são muito cheirosos, deixam o cabelo bem brilhoso. Hoje, eu vou usar esse daqui da Vela. Varia bastante. Às vezes eu gosto de usar antes de começar a finalização, né? Tipo, assim, de forma geral no cabelo. Às vezes eu aplico depois, que o cabelo já tá quase seco, né? Quando eu vou finalizar a finalização, aí eu aplico. Mas eu sempre gosto de estar aplicando, sabe? Deixa o cabelo muito cheiroso. Tem proteção térmica também. Então, se eu for usar secador, o cabelo já fica protegido. E tudo isso que eu falei aqui, esses detalhes, né? Ah, lavagem do cabelo, esse óleo, não sei o que, etc. Tudo isso faz parte, tudo isso influencia, né? No resultado final. Então, por isso que eu compartilhei aqui com vocês, tá? Então, vamos lá? Que eu vou dividir aqui o meu cabelo. Geralmente, a primeira mecha eu divido aqui na altura da orelha. Ó, tão vendo? Aí fica assim. Aí, pra essa minha finalização atualizada, eu tô usando basicamente dois produtos. Primeiro, um creme de pentear mais denso. Segundo, um gel líquido. Então, vamos lá. Sobre o creme de pentear. Um dos meus favoritos, que assim, é difícil abrir mão, é o Curly On Cream, da Soul Power. É, eu uso ele demais, assim. Geralmente, é um dos meus queridinhos mesmo. Eu sempre vou nele. Mas, pra dar uma variada, porque já tem vídeo aqui no canal usando ele, né? Fazendo finalização com ele. Eu vou usar esse daqui também, que eu gosto bastante. É um creme mais denso, da Magic Curls, da linha Curly Crush. Tem vídeos aqui no canal de top 10 cremes de pentear. Então, também vou deixar nos cards pra vocês. É, mas eu quero saber indicações de vocês aí. Quem tiver testando novidades do mercado, produtos aí pra cabelos cacheados, crespos, me contem aqui nos comentários qual creme de pentear vocês acham que eu vou gostar, sabe? Creme de pentear denso. Vocês conhecem o meu estilo. Eu gosto de creme de pentear mais denso. Então, se você tem algum, assim, nesse estilo que você gosta, me conta aqui nos comentários. Vamos aproveitar os comentários pra trocar dicas. Aí, eu começo pegando aqui o creme de pentear e vou aplicando aqui na mecha. Ai, esse creme é muito cheiroso. Aí, entra uma coisa que é muito importante nessa finalização, que é a água. Eu vou vir aqui com o borrifador, umedecendo essa mecha. É pra deixar o cabelo bem molhado, não precisa deixar pingando, mas é pra deixar bem molhado. Aí, eu umedeço aqui a mecha, até apliquei mais. Depois, eu venho desembaraçando com a escova. Até dei uma abaixadinha, assim, na câmera, pra conseguir pegar o cabelo todo. Porque meu cabelo está muito grande! E aí, tava cortando um pouco aqui. Então, pra vocês verem o cabelo inteiro, a finalização direitinho. Aí, agora, entra o segundo produto, que é o gel líquido. Que, no caso, eu só vou ter um pra indicar. Que é a Saiva Modeling Curls, da Soul Power. Porque, de fato, é a que eu mais gosto. É a que funciona no meu cabelo. Mas, se vocês tiverem indicações de outros gés líquidos... Gels... Eu não sei o plural de gel. De outros... Enfim, de outro gel líquido, de outro produto nesse formato. Me conta aqui nos comentários. Tem uma gelatina da Capsulin. Eu até tenho ela ali, mas eu nunca testei pra fazer esse tipo de finalização. Eu posso testar também, depois eu conto pra vocês, em vlog, lá nos stories. Enfim, fiquem de olho. Mas, no momento, o produto tá sendo esse aqui mesmo, tá? Eu pego uma boa quantidade, ó... E vou aplicando na mecha. Geralmente, quando eu usava a Seiva na finalização, eu usava ela no final, sabe? Depois que eu já tinha finalizado tudo, eu aplicava ela assim, de forma geral, no cabelo. Aí, agora, eu já peguei mais, ó. Só que aqui, nessa minha finalização atualizada, ela meio que tá sendo a estrela, sabe? Tipo, eu aplico uma boa quantidade dela. Ela que vai modelar mesmo o cabelo, sabe? Tipo, dá a definição que eu quero e dá o brilho que eu quero. Então, eu aplico uma boa quantidade. Fiz a fitagem, como de costume, e deixo o cabelo aqui, quietinho, de boa. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, eu vou pegar outra mecha. Essa divisão das mechas também tem os truques, ó. Agora, a próxima mecha que eu vou dividir, vai vir aqui, ó. Nessa altura, tipo, dessa entrada, assim, que eu tenho, sabe? Que é tipo um coração que forma, né? Aqui. Aí, eu pego mais ou menos aqui, ó. Aí, agora, entra um ponto. Muita gente pergunta quanto tempo eu levo pra finalizar o meu cabelo. E isso varia bastante. Varia bastante, inclusive, do tempo que eu tenho. Se eu tenho muito tempo, eu vou demorar mais, porque aí eu vou caprichar mais na finalização. Se eu tenho pouco tempo, eu vou dar um jeito, eu vou fazer uma finalização de 5 minutos. Aí, como que eu faço pra diminuir o tempo ou aumentar o tempo da finalização? Vai da quantidade de mechas. Por exemplo, aqui, ó. Eu separo essa mecha grande. E aí, se eu quisesse fazer uma finalização mais rápida, eu já iria finalizar toda ela aqui de uma vez. Mas, como agora, no momento, eu quero... Eu tô com tempo aqui, tô gravando com vocês, tô de boa. Eu quero uma finalização mais estruturada. Eu vou dividir, fazer meio que sub-mechas dessa mecha, entendeu? Aqui vai dar mais umas 3. Aí, o que que eu faço? Vamos lá. Eu pego o creme de pentear. Aplico aqui, em toda essa mecha grande, pra já facilitar e agilizar aqui o processo. Aí, depois, eu vou fazendo essas sub-mechas, sabe? Eu venho aqui, desembaraço com a escova, aplico a água, venho com a seiva e vou finalizando. Aí, o cabelo fica bem desmaiadinho, bem definidinho. Eu tenho a impressão de que é esse combo de produtos, tipo, aplicar essa seiva depois do creme, sabe? Que ajuda também a não deixar o cabelo tão, tão encolhido, sabe? Eu sinto que produtos, tipo, gel, gelatina, quando você faz a fitagem assim, que estica e deixa, assim, eu sinto que ajuda nessa questão do fator encolhimento. Pronto, ó. Finalizei toda essa parte de cá. Agora, vamos pra essa parte de cá. Mesma coisa. Aplico bastante creme de pentear aqui, de forma geral, na mecha. Ah, eu vou deixar o link de todos esses produtos que eu tô usando aqui na descrição, tá bom? Aí, vou fazendo as sub-mechas, desembaraçando, água, seiva e pronto. Uma coisa boa é que essa, a seiva, ela não dá aquele efeito esbranquiçado, sabe? Então, se você quiser sair depois que você terminou de finalizar o cabelo, fica de boa, sabe? Geralmente, a gente não gosta quando fica com aquele efeito branco, né? Então, esse é um dos pontos positivos, assim. O cabelo, depois que você termina, ele não tá esbranquiçado nem nada, porque mesmo aplicando muita seiva, como eu tô aplicando aqui, de uma boa quantidade, né? Ela não dá esse efeito esbranquiçado. Se eu tivesse aplicando algum creme de penteada Soul Power, por exemplo, nessa mesma quantidade aqui, ia tá bem branquinho ainda. Claro que depois o cabelo vai sugando, né? Mas, o bom é que aqui, ó, instantaneamente o cabelo já fica desse jeito, não fica com aquele efeito branco. Outra dúvida que pode surgir, Ana, mas gel não resseca o fio? Depende, depende do gel, né? Essa seiva não resseca de forma alguma o meu fio. Inclusive, eu acho que essa finalização tem deixado o meu cabelo muito hidratado, assim, principalmente porque a gente vai usando bastante água, né? O decorrer do processo, mas não resseca de forma alguma, nunca ressecou o meu cabelo. Aí vai depender mesmo do seu cabelo, do produto que você for usar, tudo é teste mesmo, né? Mas, confesso que essa finalização aqui, além de finalizar, eu sinto que trata também o meu cabelo. Agora, dessa parte aqui que sobrou, eu vou dividir aqui, ó, pegar uma parte de trás e vou fazendo as submechas dela também. Desse mesmo jeito, fazer a mesma coisa. Aqui, nessa parte, eu costumo aplicar mais creme de pentear, porque é uma parte do meu cabelo que necessita mais, sabe? Ela suba o creme de pentear, assim, de uma vez, é uma parte mais seca, mais porosa, então eu aplico um pouco mais. Pronto, terminei essas mechas aqui. Agora, eu faço a mesma coisa com essas aqui da frente. Eu aplico bastante creme de pentear aqui, de forma geral. E aí, eu vou pegando outras mechas aqui, pequenininhas, e fazendo a mesma coisa. Mesmo processo. Aí, gente, nessas mechinhas que ficam aqui mais na frente, eu faço o deduliz. Deduliz de sempre, que eu não consigo largar. Eu amo. Prontinho. Cabelos finalizados. Agora, o que eu faço é deixar secar naturalmente. Espero o cabelo absorver bem esses produtos, deixa ele secando de boa, natural. E daqui umas horinhas eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Voltei. Gente, meu cabelo não secou muito. Assim, secou, mas essa parte aqui ainda tá bem úmida. Por causa, acho que justamente desse clima mais friozinho, aí o cabelo demora muito mais pra secar, né? Já se passaram mais de três horas e ainda tem partes aqui que não secaram. Então, decidi voltar assim mesmo. Mas assim, a aparência dele não vai mudar muito mais que isso, sabe? Só vai terminar de secar aqui mesmo, mas é assim que ele fica. E aí, olhem só o resultado dessa minha finalização atualizada. Muito brilho, muita definição, rende muito no day after e ele não fica super, hiper, mega encolhido. Eu consigo usar ele assim, ó, sem desencolher mesmo. Daqui a pouco eu vou usar o secador pra terminar de secar essa parte aqui, porque já tá à noite, né? E aí eu quero secar o cabelo. Eu gosto muito de usar ele assim também. Ah, e aí uma coisa que eu gosto de fazer é dar uma leve amassadinha assim. E eu consigo usar o cabelo pros dois lados. Vocês viram que eu fiz as divisões, assim, bem certinhas? Mas eu consigo depois jogar tranquilamente, ó. Eu faço assim, aí eu vou ajeitando assim com as mãos e uso pra esse lado de cá e pro lado de cá também. Agora eu vou dar uma secada nessas mechas aqui que ainda estão bem úmidas e dar uma leve desencolhida aqui. E já volto pra vocês verem também esse outro resultado. Voltei! Parece que nem fez tanta diferença, gente. Eu nem quis desencolher muito, que eu tava gostando tanto já, do jeito que tava. Ficou assim mesmo. Não, mas deu uma diferença aqui. Enfim. Me contem aqui nos comentários como tem sido a finalização atualizada de vocês. Vamos aproveitar aqui o vídeo pra trocar dicas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!